Olá pessoal, de volta, de volta, na sua Onda Leste, agora com o nosso Onda Esporte ao vivo. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Opa, se é pra falar de esporte, eu tô na área. Vamos juntinhos aqui, ó, nesta quinta-feira. Hoje, vamos falar da rodada de ontem, 28 de julho de 2022. E vamos falar também o que vem pela frente aí, as novidades e tudo mais, na íntegra aqui no nosso programa. Mari, ótima tarde pra você e boa tarde, Roseli Amorim. Muito boa tarde, Gabs. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes, queridos telespectadores. É isso aí, estamos ao vivo nesse instante através da sintonia 100,3 do rádio, também através da MapTV, da LinkTV Brasil e ainda o nosso site, né Mari? É isso mesmo, pessoal. Pode vir participar aqui junto com a gente. Nosso WhatsApp tá liberadíssimo, olha, embolei tudo. Trinta e sete nove nove oito meia meia dez zero três. É isso aí, chegamos nessa edição aqui do nosso Onda Esporte falando, sabe de quem? Sabe de quem? De quem? Do galão da massa. Vamos começando aqui, pontapé inicial. Tem informações. Vamos falando aí, Gabriel. O próximo jogo do galo vai ser só no próximo domingo, viu? Às dezesseis horas contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que é marcado pela reestreia do técnico Kuka, já deve mostrar alguma mudança na atitude e formação tática na equipe. Nos últimos dias, Kuka já tem feito treinamentos coletivos, que devem ser testados na partida no Rio Grande do Sul. Apesar do técnico ter feito contas e considerar possível a recuperação do galo no Brasileiro, o verdadeiro desafio será na próxima quarta-feira, às 21h30min, no Mineirão. O primeiro jogo do confronto das quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras. Os dois times se enfrentaram na semifinal da edição do ano passado, da Liberta, com vantagem para o Verdão, que após dois empates, 0x0 em São Paulo e 1x1 em Belo Horizonte, passaram de fase graças à regra de gols fora de casa, como desempate, que não existe mais para esse ano. Depois de ter passado pelo galo, o Palmeiras chegou à final e foi campeão em cima do Flamengo. Agora, a equipe alvinegra quer a revanche. Em entrevista na Cidade do Galo, o volante Jair falou sobre as competições que o galo ainda busca o título. Segundo ele, abre aspas, é conquistar as duas. A gente está vivo ainda. O campeonato brasileiro é muito longo, mas a gente sonha. A Libertadores é uma competição decidida no detalhe. É importante entrarmos focados, tanto no brasileiro quanto na Libertadores. Fecha aspas. Os ingressos para o jogo de quarta já estão sendo vendidos pelo Atlético, com preços que variam entre R$ 75 a R$ 237,00 para sócios e R$ 215,00 a R$ 474,00 para não sócios. Quem não puder ir ao Mineirão, a partida será televisionada pela Globo e pelo Sport TV. Muito bem, jogão de bola aí, viu? Atlético e Inter, né, Roseli? Portanto, no domingo. E o Cuca já vai estrear ali com aquele reforço, né? Um cara de 12 milhões aí. De quem que você está falando, Gabrielzinho? Do Eduardo Sacha, que agora está recuperado de uma tendinite na coxa esquerda. Reforço aí, o Cuca já vai chegar com reforço ali, como se diz, aquela carta na manga, né? É isso mesmo, socorro, Xuxa, Xaxa, aí, ó. Olha, Mário, o Cuca ficou sete meses longe do Atlético, saindo após as conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Naquele momento, ele chegou a dizer que não conseguia tirar mais nada do elenco de jogadores. Agora, na volta, ele explicou a frase, dizendo que os jogadores deram para ele tudo o que ele queria, sendo campeões das duas maiores competições nacionais, mas que agora encontra algumas diferenças no plantel de atletas. E acredita que a equipe está ainda mais forte para este ano. No total, durante os sete meses, foram nove saídas na lista de jogadores. São eles, Micael, Tietê, Alain Franco, Johan, Natan, Dylan Borreiro, Diego Costa, Savarino e Sávio. Alguns desses foram importantes na última temporada. Como Tietê, que foi um pedido especial de contratação do técnico, por ser um jogador versátil e de confiança de Cuca. Savarino, Dylan e Johan também eram relacionados constantemente para as partidas. Por outro lado, também chegaram nove novos jogadores durante o mesmo período de tempo. São eles, Gemerson, Otávio, Rubens, Ademir, Fábio Gomes, Pedrinho, Pavon, Alain Kardec e Guilherme Castilho. Esse último já pode passar para a primeira lista de saídas. O meio campista formado no Galo e que se destacou durante empréstimo ao Juventude na temporada de 2021 e foi reintegrado ao elenco do Atlético. No começo deste ano, foi vendido ontem, viu, Gabriel? O anúncio veio por meio de publicação nas redes sociais do Galo. O destino do jogador é o Ceará, que adquiriu 65% dos direitos de Castilho por 9,65 milhões de reais. O Atlético mantém 20% do passe, enquanto os outros 15% são do Mirassol de São Paulo. Para o próximo sábado, Cuca também terá a volta de Sacha, que se recuperou da tendinite na coxa. Então vamos aguardar aí toda essa mudança, né, saídas de alguns jogadores que atuaram o ano passado, esses novatos, né, que estão aí esse ano e o Sacha aí. Então, como disse o Gabriel. É isso aí, o Cuca com essa carta na manga. Então vamos aguardar esse jogão de bola, Inter e Galo, então, no próximo domingo. E eu vou falar para você, o pessoal fala, ah, 9,6 milhões, é muito dinheiro, né, cara? Nossa! Para eles, não é muito, né, porque tem jogador de 12 milhões, tem um Neymar da vida aí, que vale não sei quantos milhões de euros, de dólares, enfim, cara, é muita grana envolvida no futebol, né, Mari? É demais, viu? Eu acho que é um dos esportes, né, junto com o NBA também, que é um absurdo. É um absurdo, a Fórmula 1 que mais desembolsa a grana aí, com certeza. Falamos aqui do Galão da Massa, agora é hora de falar do nosso Cruzeirão, a Nação Azul. Bora lá, assim como o Galo joga no domingo, o Cruzeiro também entra em campo no próximo sábado, né, Roseli? É isso aí, Gabriel, nós vamos falar dele sim, e eu quero mandar um abraço aí, vou só dar um tempinho aqui, que eu quero mandar um abraço para a Lília e o senhor Odair, eles estão lá na fazenda Macuca, lá em Pimenta. Macuca é uma madeira, ele me explicou ontem. Entendi. Eu ouvi meio mal lá o nome da fazenda, não, não, foi um pouquinho pior, eu falei Macumba. Mas aí, eles estão sempre ligadinhos aí no Onda Esporte. Muito obrigada pela companhia de vocês, viu, Lília, senhor Odaira e os netinhos lindos que eles têm. Obrigada pela companhia lá na fazenda Macuca, em Pimenta. Um grande abraço. Vamos falar então do Cruzeiro, né, Gabriel? Assim como o Atlético, o Cruzeiro também joga fora de casa no próximo fim de semana. A partida é contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, no sábado, às 11 horas da manhã, pela 21ª rodada da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o líder da competição, com 45 pontos. Se vencer, chega a 48, praticamente na metade do campeonato, a mesma pontuação que o time Celeste conquistou durante todo o campeonato no ano passado. Para a partida de sábado, o técnico Paulo Pesolano já vai contar com o mais novo reforço, Xai, mas também terão desfalques no time. Ontem, o clube anunciou que o meia Léo Paz teve uma lesão constatada no pé direito. Essa é a terceira lesão do jogador. O tempo de recuperação não foi divulgado, mas não deve ser rápido. Pelo menos nas próximas partidas, o uruguaio não deve ser relacionado. Além de Léo Paz, o atacante Rafa Silva também está lesionado, mas na coxa direita. João Paulo e Jajá continuam no departamento médico. E o zagueiro titular do time, Eduardo Brock, também não pode jogar contra o Brusque, por ter sido expulso no último jogo contra o Bahia. Vai ser? Ele vai cumprir aí a suspensão. O próprio treinador, Paulo Pesolano, que cumpriu suspensão no último jogo, estará de volta para comandar a equipe do lado, ao ladinho ali do campo. Ontem também foram abertas as vendas de ingressos para a partida. A torcida cruzeirense teve disponibilizados 500 ingressos como visitante e foram esgotados, Gabriel, em cerca de 6 horas de venda. Nossa senhora, tá doida. É isso aí. Para a torcida da casa, são 3.300 ingressos, que variam o preço de 10 até 70 reais. Vamos ver, então, como é que vai ser esse jogo, hein, Gabriel? Vai ser um jogaço, vai ser um jogaço e o Cruzeiro tem alguns desfalques aí e, por um outro lado, tem algumas pessoas voltando, portanto, de lesões, né, cumprindo aí a questão dos cartões e tudo mais. Mas, inclusive, o técnico Pesolano, que eu acho, na minha opinião, que é muito importante o técnico ali naquela área técnica, na beira do campo, ali, para instruir os jogadores aí. Mas o jogão que vai ser do Cruzeiro, o Cruzeiro, se eu não esteja enganado, pessoal, o Cruzeiro, ele, em 12 jogos, em 11 jogos, o Cruzeiro precisa de ganhar 11. 11, ou se empatar também, para subir aí para a Série A, né, então, se você for analisar, são vários jogos aí que o Cruzeiro pode, ah, esse aqui nós podemos jogar mais tranquilo, esse a gente tem que ganhar, esse daqui, então, tem essa tranquilidade aí com vários jogos pela frente e, então, ganhando ali uma certa porcentagem dos jogos, ele já é campeão aí, então, o Cruzeirão, que é o líder da Série B. Sim, olha só, o Cruzeiro, Gabriel, se tornou uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e teve 90% das suas ações compradas por Ronaldo, porém, as administrações desastrosas, Ronaldo, as administrações desastrosas aí dos últimos anos, ainda dão frutos negativos para o time, viu, Gabriel? Diante da complicada situação financeira, o clube apresentou um pedido de recuperação judicial, que é um processo no qual a empresa, em crise, busca renegociação das dívidas, junto aos credores, funcionários e fornecedores, mantendo a atividade econômica da empresa. Apenas o passivo com funcionários chega à cifra de 98 milhões de reais. Para se ter uma ideia, Mari, apenas o goleiro Fábio tem quase 20 milhões de reais a receber do Cruzeiro. É, o zagueiro Léo chega perto dos 10 milhões. O valor da dívida com o atacante Marcelo Moreno é a mais alta, 25 milhões de reais. Na última semana, o Ministério Público questionou a validade da ação de recuperação judicial do Cruzeiro na Justiça. O time havia optado pelo regime centralizado de execuções nas áreas trabalhistas e civil, sistema criado para facilitar a migração dos clubes, para se tornarem SAF. O regime é um mecanismo para renegociar os débitos do clube de forma unificada, em que os credores se colocam em um tipo de fila para receber o valor devido. Segundo o Ministério Público, os dois regimes de recuperação e renegociação de dívidas são excludentes e alternativos. Ou seja, ao optar por um dos regimes, o time deixa de ter direito a utilizar o outro recurso. O pedido do Ministério Público foi feito em 14 de julho, um dia após a Justiça deferir o pedido de recuperação judicial do Cruzeiro. Agora, para continuar com o processo de recuperação judicial, o clube pediu a desistência do regime centralizado. Ê Cruzeiro, paga os meninos que eles estão todos com o financiamento da Porsche atrasada, viu? Aê, tá vendo? Pode pagar, senão como é que vai pagar a parcela do Porsche, da Ferrari? É uma grana tão alta, né? Que ele vai ter que dar um jeitinho aí para poder fazer esse acerto aí de contas, né? Somente, isso aí a gente só falou dos números aí dos atletas, né? E ainda tem fornecedores e tudo mais. É isso aí, mas lembrando que o Cruzeiro subindo aí para a Série A, aí rola aqueles investimentos, né? Tem o pessoal na Série A ali e tem os investidores que chegam e colocam dinheiro, então dá aquele alívio aí para o Cruzeiro poder dar uma acertada aí com essa galera e pagar as contas. E tem o prêmio também, não tem? Não rola uma grana para o time que ganha lá, que é campeão, então? Tem premiação, né? É isso mesmo. Vamos continuar em Minas, Gabriel? Vamos falar aí do América? Bora! Vamos, então. E é hoje o primeiro jogo do América contra o São Paulo. O único time mineiro que continua na competição vai defender sua invencibilidade no torneio hoje, às 20 horas, no estádio Morumbi contra o São Paulo. Ontem, o atacante Aloysio passou por um procedimento cirúrgico no pé esquerdo em Belo Horizonte. O América não divulgou detalhes do procedimento, mas informou que o departamento médico está avaliando a situação do jogador. Tudo indica que Aloysio apresentou uma infecção no pé e deve desfalcar o coelho por um bom tempo. Além do boi bandido, também estão fora do jogo de hoje Alê, o Elton Paulista e Jori. Jori, que também estão no departamento médico. Por outro lado, o técnico Wagner Mancini conta com as voltas de Pedrinho e Danilo Avelar, que foram liberados do departamento médico. O jogo de hoje será transmitido pelo Sport TV e pelo Premier e será apitado pelo árbitro FIFA, o Wilton Pereira Sampaio. Vamos ver se ele vai apitar direitinho aí, ou se vão aí os jogadores, os técnicos e presidentes do clube reclamar aí da arbitragem, né? Que já foi falado lá que tem que dar uma... É verdade, jogo em São Paulo hoje, né? Uma seriedade. Lá no Morumbi. América com São Paulo, o São Paulinho está tudo fazendo chapinha essa hora. Eu vou falar pra você, viu, meus amigos, vocês que estão ouvindo aí. O América sem o boi lá, como é que é o... Boi bandido. Sem o boi bandido, vai perder, vai perder. Não, vai nada, vai nada. Vai fazer bonito em cima aí de São Paulo. Não, mas se não tem o boi bandido, minha amiga, eu vou falar pra você. Ah, porque ele é São Paulo. Não, não sou São Paulinho, sou corintiano e cruzeirense aqui. Não, na verdade, o Gabriel, ele fala que o primeiro time dele é o Corinthians e em Minas ele torce pro Cruzeiro. Mas eu tenho uma desconfiança de que ele seja mais cruzeirense do que corintiano. Porque ele fala com mais afinco, assim, mais emoção do Cruzeiro, entendeu? Ai, meu Deus. Se bem que depois de ontem não tá dando pra ter muito amor no Corinthians também não, viu? E eu não quero falar disso. Ah, vamos falar aí. É um chorinho. Para de pôr esse chorinho aí, Gabriel. Hoje é choro dos corintianos. Hoje os gaviões estão todos tristes. Bom, pessoal, vou fazer um intervalo comercial rapidinho aqui e a gente volta falando aí dos Jogos da Copa do Brasil. Pode ser? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vai ser rápido. Vamos ali, a gente volta nesse clima gostoso de alegria aqui, ó. E é isso que o esporte pede, tá bom, pessoal? Olá, pessoalzinho. Estamos de volta aqui na sua quinta-feira. Bora, bora, bora. Onda Oeste. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. É o Pança daqui a pouquinho aqui, ó. Vai. Com o Pix. Eita. Com o Pix aqui, ó. É o Pix do Pança. Daqui a pouquinho aqui no Tamo Junto. Eu não tô boa agora, não. Não. Não tô boa agora, não. Fique boa, sim. Não tô. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Shen. Alô, é o Sheik. Sheik, gente boa. Um abraço pra você. Tá falando assim. Um abração pra você. E um abraço pra esse rapazão que mandou um áudio pra nós. Bom dia, Gabigol. Bom dia, Mari. Aqui é o Adriel que tá falando. Manda um áudio pra galera na obra aqui, ó. É o Ariel. E, ô, quem fez-me fala daquele tal de Flamengo? É, o Urubuzinho, que eles acham que é o Bambambam. Fala, pequena sereia. Parece que ele ia bater no jogador do Atlético-Guaranaense. Não conseguiu ganhar na bola, não, né? E os Gambá. Nossa Senhora, que delícia, hein? Os dois times que se acham gostosão. Os dois filhos da Globo, hein? A Globo hoje tá de luta, hein? E os meninos dela, tá com nada. Bão demais. É isso aí. Vamos dar continuidade. A pequena sereia. Então, vamos lá falar. Vamos responder aí pro Ariel. Ontem, então, aconteceram os primeiros dois jogos dos confrontos das quartas da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu para o Atlético-Guaranaense. Cadê o Chorinho? Cadê o Chorinho? Cadê? Chora não, bebezão. Não, Mari, não chora. Não chora. Por 2x0 no estádio Antônio Ascioli, em uma partida de poucas chances. Apenas oito finalizações para cada lado e 3x1 de chutes direcionados ao gol a favor do time de Goiás. Os gols foram marcados por Jorginho aos 23 minutos e Léo Pereira aos 42 minutos do segundo tempo. Léo Pereira, inclusive, tem história com o Corinthians. O jogador fez parte da equipe sub-20 do Timão em 2019 e foi dispensado pelo time que achou caro o valor de R$ 400 mil pelo jogador que depois passou por Grêmio e chegou ao Dragão. E agora falando aí, respondendo aí pro Ariel, a outra partida foi o Flamengo recebendo o Atlético Paranaense no Maracanã. O time carioca dominou o confronto. Foram 74% do tempo de posse de bola e 22 finalizações. Mas o jogo terminou em 0x0. Ótimo resultado para o Furacão, que leva a decisão para a Arena da Baixada. Gabigol estava com a pontaria ruim, perdeu diversas boas chances. Inclusive, mandou uma bola no travessão. Porém, o maior desfalque da partida se deu pela arbitragem. O juiz do jogo, Luiz Flávio de Oliveira, foi extremamente criticado pelos dois lados, deixando de expulsar tanto o Gabigol quanto a Rascaeta, ignorando um pênalti em Léo Pereira. Aí, tá vendo? Ó a arbitragem. E ele expulsou o Davi Luiz, né? É o cabeludo lá? É, ele expulsou o Davi Luiz, faltando acho que, tipo, dois minutos para encerrar o jogo, porque o Davi Luiz olhou para o árbitro e falou um palavrão. E dizem que isso também é motivo para expulsão. Então, como foi direcionado ao árbitro, ele também tomou o seu cartãozinho vermelho lá. Tomou um cartãozinho. Agora, ó, gente, vamos falar, vai. Eu fiquei quieta aquela hora, mas, ó, Corinthians, que vergonha. Pelo amor de Deus, que vergonha. Eu espero muito que vocês revertam isso lá no Itaquerão, porque isso é imperdoável, imperdoável. É isso aí. É isso que eu tenho para falar. Eu já estou nervosa. Eu já desabafou aqui. O Roseli Morinho e o Gui Santos na NBA, hein, rapaz? Ai, que delícia. Tá vendo? Vamos deixar agora um pouquinho do futebol, né? Vamos parar de chorar aí e vamos falar da NBA. Ai, adoro assistir a NBA. Vamos lá. Então, o jogador Gui Santos, que era ala do Minas Tênis, do Minas Tênis Clube, participou do draft da NBA, evento que funciona como uma peneira, em que jogadores universitários e estrangeiros se apresentam e podem ser escolhidos pelos 30 times da NBA para a próxima temporada. Gui, que faz parte da seleção brasileira, foi escolhido pelo atual campeão Golden State Warriors, na 55ª posição do draft. A tendência é que o atleta jogue pela D-League, Liga de Desenvolvimento da NBA, ou que permaneça mais um ano jogando no Brasil. Mas já teve o gostinho de treinar e jogar pelo time americano. Nas ligas de pré-temporada, como os clássicos da Califórnia, e a Liga de Verão de Las Vegas, o jogador de 20 anos já participou de 7 jogos, com média de 10,8 pontos por partida. Segundo o Ala, abre aspas, a experiência tem sido totalmente diferente para mim. É uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. O jogo aqui é muito diferente de todos os lugares que já joguei, seja na NBB, Novo Basquete Brasil, ou em torneios internacionais. O jogo aqui é muito rápido. E os atletas são muito atléticos, todos, sem exceção. Eles são bem mais agressivos na defesa. No momento que você acha que está livre, já tem um cara chegando na sua cola, e você tem que mudar totalmente o arremesso. Eles falam, joga, mostra seu jogo, fique confortável dentro de quadra, joga para si e para os outros. Fecha aspas. Nos confrontos da pré-temporada, Gui se destacou bastante e foi elogiado pela comissão técnica dos Warriors. E agora, o time californiano decide qual será o futuro do brasileiro no basquete americano. Que legal, né? A gente até arrepia, né, Mari? Aleluia, arrepiei! Pois é, gente. É muito legal. E assim, você vê um menino, né, que ele é um menino, jogando ao lado ali de Stephen Curry, Klay Thompson e Damon Green. Ai, 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 ai. É igual o cara chegar da base e você colocar do lado do Gleimar. Do Gleimar. A louca. Do Neymar. Entendeu? O cara já fica assim, ó. Numa primeira hora, ele já fica, tipo, totalmente, nossa senhora, gente, é um ídolo que está do meu lado, entendeu? É igual você jogar com Pelé, com Maradona. Tipo, não tem como você não ficar babando no cara. E ainda ser elogiado, né, pela comissão técnica. Pois é. Ai, que maravilha. Que legal que, né, reconhecido aí todo o treino dele, né, toda essa dedicação que ele teve tanto tempo e agora fazendo bonito aí. Que ele tenha vida longa aí no basquete americano, fazendo bonito aí, levando o nome do Brasil, né, pô? É um brasileiro, olha, ele é brasileiro. Pois é. Isso aí é muito legal. É maravilha, viu? Então, valeu demais que ele seja escolhido, que jogue muitos anos na NBA e que traga muitos títulos pra gente brasileiro ter aquele gostinho também, né? Não é? É isso aí. Então, hoje, Roseli, ó, São Paulo e América, a Copa do Brasil. Isso mesmo. Às 20 horas, tá bom? Às 19 horas, tem Vasco CRB pelo Brasileirão Série B. Às 21 e 30, tem futebol também, tem esporte Guarani no Brasileirão Série B pra você acompanhar. Todos os jogos serão aí televisionados, então você pode ir lá torcer pro seu time do coração, beleza? Isso mesmo. Chegamos ao final. E o Rio do Galo será só no domingo. No domingão, é isso aí. Às 16 horas, contra o Internacional. É, vamos esperar. Isso aí. Para de chorar isso. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Espero que você tenha gostado. Roseli, um grande abraço pra você e amanhã, sexta-feira, tem um sextou aqui no nosso Onda Esporte. Combinado? Combinado, Gabriel. Um grande abraço a você. Mari também. Até amanhã. E um grande abraço a todos que estiveram aí com a gente. Obrigada pela companhia e pela honra aí da sintonia. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Lembrando que tudo aqui que a gente fala é brincadeira, viu, pessoal? Pode brincar com a gente quando o time perde. E a gente brinca com vocês também. Fiquem enchendo o saco aí. Mas, ó, e outra. Vou mandar um beijo aqui pro Gleymar, que é o maior esportista que todo mundo já viu. Eu não consigo mais falar Neymar, gente. Sério. Só Gleymar. Alô, então, pessoal. Um grande abraço. Vem aí, o Pança. Contamos junto aqui na Onda Oeste. Fique esperto aí que você pode, ó, faturar um Pix, hein? Ah, tá afim? Um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.